Força Especial Bolívia captura suspeito, traficante, droga, Tonulo Resinvalo e Santa Cruz. Não consegue citar avião, se traficante, traficante, droga e área de Santa Cruz. Além de parte de segurança, assegura que era suspeito, não tem que maquetar captura, basic aeroporto Mandoca. Não consegue citar avião, se traficante, não tem que jalo, operação e área referente. Durante ataque contra traficante, droga, Força Especial Boliviana, revista suspeito, Ruanul Resincia, onde prende veículo, droga, quilatno, munições. Relaciona o acontecimento do ministro do governo Bolívia, Eduardo del Castelo, atentando a autoridade cita veículo Lima, quilatvalo, telefone salvares sanores e não combustível para aeronaves.